FALOR PARA FRANCISCO VENDA Minha vida, vida minha sim O amor, dono dos teus sonhos Toda inspiração Pinto, todo lindo, doce emoção Pois eu te adoro aqui em teu olhar E aqui me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, só tô calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, só tô calada Tudo fica mais difícil sem você Gravando o Manoel Soca! Soca! Forró! Com esse fio buraco aí em teu olhar O amor, dono dos teus sonhos O amor, dono dos teus sonhos O amor, dono dos teus sonhos Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, só tô calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, só tô calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, só tô calada Sem tem amor Apaixonada, só tô calada Sem você Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, já tô wanna Só fica lato